MULHER GATO 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 VAI ATÉ A EDIÇÃO 40 E ENTREGA UM FINAL MAIS MAIS EPICO SABERA TOUTAL SINCE ENFIM COMO binary ENCERRA as coisas, as histórias e deixa essa cena pro próximo pro próximo autor que vai trabalhar o personagem. Vai ter uma historinha extra, só pra mostrar um pouco sobre uma das aliadas da mulher gato, que saiu inclusive na The Asian Superhero Celebration uma edição especial enfim, e depois a gente vai pra As A Noturnas As A Noturnas, como eu disse, são duas dois encadernados, a gente tem aqui são as edições 84 a 91, além de outras tem o Son of Kal-El número 9, por causa de um crossover com o John Kent tem uma Batman Urban Legends número 10, que é uma historinha de Natal dos fantasmas dos natais passado, presente e futuro são legais até mas o que a gente encontra na As A Noturna é um desenvolvimento que o Tom Taylor está dando do Dick Grayson na edição passada no primeiro volume enfrentando as consequências da morte do do Alfred uma das consequências foi que o Alfred ele era milionário, bilionário mas mas não mais agora do que o Bruce porque o Bruce perdeu um monte de dinheiro e deu todo o dinheiro dele ou grande parte do dinheiro pro Dick Grayson Dick Grayson em Blood Raven ele resolve mostrar o seu rosto pra população né ele era uma pessoa como o nós desconhecida de certa forma na verdade já é uma pessoa mais conhecida do que a gente mas enfim e ele fala que vai enfrentar todo o crime de Blood Raven usar o dinheiro dele pra melhorar a vida da população as os criminosos da cidade não gostam da ideia e aí colocam um prêmio pra cabeça do Dick bem nessas quase um ano de revista que foi publicada nos Estados Unidos a gente vai acompanhar essa tentativa de assassinato enquanto enquanto a história se fecha em vários arcos de grandes encontros o Dick Grayson ele inicialmente no primeiro arco ele vai pra pra Gotham City pra participar desse arco do estado do futuro e aí ele vai encontrar as Batgirls vai ajudar o Batman contra essa nessa situação de que Gotham City tá passando de um estado policialesco mas o grande lance é que ele encontra as três Batgirls pelo menos ajuda elas inclusive ele é assombrado pela pela imagem de uma de uma terceira depois a gente tem um segundo arco nesse mesmo encadernado que vai ser o Dick Grayson junto com o Capuz Vermelho tentando librar o Capuz Vermelho de uma acusação falsa que foi feita contra ele inclusive nessa edição aparece um outro cara de barro então os caras de barro estão reaparecendo até porque provavelmente ele vai estar no novo filme do Batman ou foi apenas coincidência não sei provavelmente não é uma história legal porque vai mostrar um pouco em paralelo a relação do Dick com o Jason tanto no presente quanto na época que o Jason era apenas um Robin antes dele ter a cabeça quebrada pelo Coringa e aí a história final é essa história do Asa Noturna enfrentando os fantasmas de vários natais mostrando pra ele olha como você era quando você era mais jovem olha como você faz falta agora no presente olha se você não parar de trabalhar você vai morrer e no futuro vai estar você vai deixar todos os seus amiguinhos tristes estou sendo babaca na forma que eu estou falando mas é uma historinha interessante o segundo encadernado a gente continua com essa ideia de perseguição e grandes encontros aí o Asa Noturna ele vai se encontrar com os titãs numa primeira história depois tem esse crossover que já saiu nas histórias do Superman então quem compra a mensal do Superman já leu essa história são duas edições só uma da Asa Noturna com uma do Son of Kal-El que eu acho legal terem publicado tanto aqui quanto na mensal até porque não é todo mundo que lê a Asa Noturna não é todo mundo que lê a mensal do Superman e seria sacanagem obrigar a pessoa por causa de uma edição comprar essas duas essas duas revistas até pensando no preço a revista mensal do Superman que saiu em dois números e ela custa ela está R$24 essa aqui custa R$44,90 enfim foi uma coisa que eu achei bacana que a Panini fez provavelmente até um reflexo do que a própria DC tenha feito no original e aí tem esse encontro dos dois personagens e por fim tem o encontro dele com o Flash o Flash ajudando o Asa Noturna a sobreviver ou seria o Dick Grayson a sobreviver e esse é o Flash que vale que é o Wally West enfim é o Wally West que tem grande ligação com os Titãs é uma história que dá pra chamar de solar porque apesar de toda essa perseguição apesar de todo esse problema que o Dick Grayson vem sofrendo ele trata tudo com muito otimismo e ela deixa uma história bastante leve tem seus perigos mas ela é bastante leve e bastante divertida e aí a gente tem um complemento que eu deixei pro final do Bruno Redondo né quadrinista um desenhista que ele tem um traço muito bacana funciona perfeitamente bem ele tem uma narrativa muito legal e dinâmica e que apresenta um ritmo de ação essa ação leve de filmes de buddy cop embora não até tem alguns momentos principalmente com o Wally West mas de na verdade se for ver esses grandes encontros dele com o Capuz Vermelho dele com o John é muito estrutura de buddy cop tanto na essência das duas pessoas juntas quanto na na própria no próprio espírito de ter esse humor meio um humor mais leve tem um pouco de ironia mas é um humor mais leve mas não é disso que eu quero falar isso já é sensacional e ele faz entrega de uma forma muito boa mas a primeira edição na edição que abre aqui o terceiro encadernado edição 87 ele faz um grande painel de 24 páginas são 20, 24 páginas que tem a revista mensal e aí a gente vai acompanhar essa história se desenvolvendo como uma coisa só era pra cada uma dessas páginas estarem uma do lado da outra e eu queria muito ver isso impossível num quadrinho numa história numa estrutura de revista em quadrinhos mas ver um quadro com essas páginas uma atrás da outra olha bem essa isso aqui a gente tem um painel inteiro pra mostrar a ação só nessa parte que é o asa noturna correndo pelos telhados e aí a gente tem tanto no formato de em 2D quanto uma experimentação bem leve de um 3D mostrando por exemplo nessa parte a gente vê ele mais próximo da câmera maior porque ele tá num plano diferente entrando pro plano de baixo e aí ele todas as coisas acontecendo aqui em volta e aí vai a história toda ela se passa nesses grandes quadros que vão mostrar uma história de ação meio John Wick do asa noturna tentando buscar o cachorro dele que foi sequestrado aqui por exemplo ele encontra um cara que empresta a moto pra ele ele é tão otimista e ele é tão bem aceito pela população que as pessoas ajudam o personagem e aí vai ele na ponte isso aqui é uma parte um pouco maior aqui o personagem vindo em direção a câmera porque ele tá vindo num outro plano então enquanto outro abatível tá lá atrás num plano de fundo onde os dois vão se encontrar na próxima página enfim é um tipo de narrativa muito legal se a gente estivesse no cinema seria um plano contínuo de vários e vários minutos que também é extremamente difícil de fazer enfim esse foi asa noturna e mulher gato mulher gato como eu disse o último volume desses encadernados que eu gostei bastante de acompanhar toda a trajetória as noturna vamos continuar com esse otimismo desse personagem enfim eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o seu quadro do Facebook me sigam no Instagram na roupa para sugaudio onde falam sobre filmes e séries tem o link da Amos qualquer compra no link da Amos ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas mulher gato asa noturna e as revistas da DC da Panini vocês encontram por lá e tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu e os meus a gente conversa sobre filmes séries e quadrinhos faz várias entrevistas faz tem várias recomendações são episódios de certa forma temporais procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos